Borracha de pet com roupa, animal feito com borracha, dadaiso, borracha, pet, chaveiro. Mais detalhes logo após a vinheta. Sere de vai, sinima, show, link, status. Roda a vinheta, kitum. Minna-san, konnichiwa, irashai-mase. Para quem caiu de paraquedas no meu canal da Chapinha Colorida, eu sou a Bichi desu. Ging, ging, gira-gira. Yoroshiko negaishimasu. Sejam muito bem-vindos. Kiomo anatarokokoronichirumapu. Que bom que você veio assistir ao canal da Chapinha Colorida mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora bora comigo. Pim! E aí E aí O vídeo de hoje para a amante de borrachas. Borrachas fofinhas e criativas borrachas de pet com roupa e chaveiro da Daiso. A minha eu comprei no Japão e na época eu paguei 105 ienes. Borrachas kawaii, né? É ótimo para colecionadores. Eu coleciono borrachas kawaii. A borracha é super macia e não borra na hora de apagar produto importado. Mini borracha chaveiro, borracha chaveiro popos, linda borracha chaveiro de apagar lápis no formato de uau-uau. Sete na cor branca e marrão. Borrachinhas super divertidas, parecem brinquedos, mas são borrachas de apagar. Borracha chaveiro de uau-uau do Japão. Alguém coleciona essas fofuras? E ela apaga de verdade, tudo que você escreveu em lápis, ok? Olha que fofuras. Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização. Minha senhora, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comente abaixo. Borrachas fofinhas e criativas, borrachas de pet da Daiso, deixe seus comentários abaixo do vídeo. Beijo, beijos e luzes e mais baile. Até o próximo vídeo. Tchau, puxuá. Reforçando o canal da Japinha Cororida. Gente, por favorzinho, é muito importante dar um trabalhão. A gente não ter reconhecimento é tão triste. Se vocês puderem dar uma moralzinha, curtidas básicas. Não custa nada, né? Obrigado! Tchau, puxuá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.